No Sumarezinho, o carro invade preferencial, provoca acidente com moto e deixa a mulher gravemente ferida. Ela estava na garupa da moto, conduzida pelo marido, que não teve ferimentos. O casal é colombiano. A mulher de 43 anos foi socorrida numa ambulância do SAMU, a princípio com traumatismo craniano. Os primeiros atendimentos foram dados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no final da tarde, na esquina das Ucas Tapajós, considerada preferencial. E onde trafegava moto. O carro, conduzido por um vendedor de 23 anos, vinha pela rua Mato Grosso, com sinalização de pare. O trânsito local teve que ser desviado e ficou complicado. Segundo os moradores, o cruzamento é um dos mais perigosos e com uma frequência de acidentes. Respeita preferencial, né? É. Foi o caso aqui, agora? É, foi o caso agora. O carro que não respeitou a mulher. É a rua que o ônibus sobe. E tem acidente constante aqui? Direto e reto. Até quando as crianças atravessam, é perigoso. Nós precisamos mesmo de semáforo ou senão quebra-molas aqui, por causa que aqui é acidente direto. Direto tem acidente aqui. Há duas semanas atrás, quase essa moça aqui perdeu o muro aqui, ó. Estou para ver se é acidente também. Que vem de lá e quem sobe, quem sobe, né? Não respeita do mesmo jeito, sabe? Mas essa moça estava certa. Esse que vinha subindo aqui não respeitou. A ambulância permaneceu no local cerca de meia hora em atendimento à vítima, até ela ser estabilizada. Em seguida, removida ao Hospital das Clínicas Unidade Emergência. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.